Música Desta no ar, Cabo Verde Magazine, boa informação na língua de terra. Moda de costume, doutor, começa com o resumo de notícia. O presidente da República recebe a delegação de Vansi, empresa que também geria rede de quatro aeroportos internacionais e três aeródromos no país. O presidente de Vansi Aeroportos mostra compromissos de empresa que açoia a nível econômico, mas também a nível social e ambiental. Mais de 166 professores de ensino básico e secundário foram reclassificados por ter adquirido novos capacitação que traz grau mínimo de licenciatura em 2019. A informação está publicada no último boletim oficial. De cerca de 8.700 vistos emitidos sóis ano para Portugal, mais de 5.000 é visto de trabalho. Um número recorde que nunca antes foi dado para a Embaixada Portuguesa da Cabo Verde. A informação foi avançada esta quarta-feira para o embaixador Paulo Lourenço, à margem de inauguração de novo instalação de centro recepção de pedidos de visto para Portugal, gerido por VFS Global, entidade responsável por agendamento e triagem de referidos vistos. O diplomata foi uma estacente dificuldade que ainda está acontecendo no agendamento de visto, mas ele avançou algumas medidas adotadas para melhorar esse processo. O primeiro-ministro partilha esta terça-feira a experiência de Cabo Verde no domínio de novas tecnologias na semeira digital de Tallinn, que aconteceu na Estónia. O Lisco Rei Silva, papel de importância de investimentos que Cabo Verde tem feito no domínio digital para garantir maior credibilidade no sistema eleitoral, melhorar a transparência e combater a corrupção. Mais um mês. Bem-vindo a Cabo Verde Magazine, do que começa a nossa viagem para a Ilha de Fogo, onde a estrada de Santa Flumena, na cidade de São Felipe, abrido depois de últimos chubas, deixá-lo completamente estragado, mas moradores resolvendo a tornaficial logo de imediato. Pois aquilo é baseado em uma decisão e poeira que se tem incomodado em suas casas e seus negócios. Estrada de Santa Flumena na Bila está chapa-chapa para uma chuva, já fica até a gravata alta e deixá-lo breco-breco. Empresa e levo que está de canta pelo catruel, está pouco terra para que é o poder de passão sempre. Já estão duas vezes que esta terra toca-lhe, mas nesta última ligação como cheia o bel Mastiu, então a terra também pode o Mastiu. Ela a abrido na segunda afeira, mas ontem gente que mora na Santa Flumena resolvendo a tornaficial para que as famílias que este poder aguenta a poeira que farimeu que caerro passa. E aí o próprio Genzi diz que revolta com que as poeiras, com coisas e resolvendo a basar a pedra, com coisas para que era que passa. Uma que as caras ficam passando até mais à mente. Mas lá sim, é isso que traquei o sinal. Empresa que traquei o sinal, mas mesmo é isso que respeita, é isso que esta entra. Genzi gosta de uma caça direita, é isso que está basando a pedra, é uma estraída para que passa. Se bem que nós também, do que eu gosto, a pesa fica fechada, mas está prejudicada bastante, do que tem movimento. Mas também isso é uma questão ali que a terra circula, para uma que as poeiras, alguém que está aguenta. Além disso, o resto de pedra que fica ali, caerro pode trinchar, dar uma pancada, e que a terra circula. Uma alternativa, pelo menos se está limpa, tudo que é pedra, é regal. Mas que regal tem que ser constante, ou tem que poder, pelo menos, cubrir com a areia. Que a terra circula, como nós que estamos aguentando, por exemplo, todos nós que não temos atividades, moradores, nenhum que está aguenta. O que caerro passa é poeira. É poeira que eu aguento, principalmente lá embaixo, o que está aqui, o que está fazendo, aquela fumaça, aquela nuvem de poeira, que está embarcando tudo dentro do cabo, que eu aguento. Está penetrando tudo, mas está com a esperinha fino, que eu consegui suportar. Eu já me convie, que este carro, o movimento geral, a não ser nós ali, que está beneficiado, mas está entre o concurso, carro por dentro, que este carro está entre, está entre normal e vagar, é que a gente espera, mas para a circulação normal, é que a terra para funcionar. Há desejeito ali, dos tão bocados mariados, não está tinha uma cãibra, deve ter um conhecimento, que o nosso pai, de ouvir, o que é que está fazendo, não sabemos o trabalho, de o que faz, vamos entender também, mas que seja, se você põe um agudimar, esta barrufa, isso pode se abrir, o que é que a gente passa, é esse processo de incesso, de velocidade, de um poeira, aquilo que você imagina. Ainda acho que tem o mínimo respeito, é essa passagem maneira, é que não há seis anos, é que a gente diz a família, é que não cabe, o que é que a gente sofreu, aquelas condições ali, aquelas situações ali. Gente, se for a minha poeira, que cubre a cabeça, toda a hora que cai a roupa, e a gente limpa, até que as casas de podemos. E tem quem a própria, que já fixa esse comércio, uma condição escasta. Para o outro lado, também, as famas já sabiam, a hora que estraia, desta fechada, uma movimenta e mais pouco, mas se é para a poeira, é meio de onde ele fica fechada. Sim, vamos na maneira que está ali, que pode continuar assim, terra, todo dia, dentro de casa, alguém que se pode, já tem quase um ano, nessa situação ali, fica mais pior do que ele estava. Ainda já, mas ele continua não mesmo, mas se fazer de uma maneira, para se melhorar, ele só continua não mesmo. Aquilo falta respeito, para quem é que está morando, na zona, principalmente, nós que temos nosso comércio, mantém a barra, franquia, cliente, que se bem-sinta, para vender uma cerveja, com cabo, de aquela maneira ali. E também, eu me sinto na mesa, é bem de terra, tudo ora, é terra, é terra, do que se pode ir com ele, monta ficha, para o modo, que tem mínimas condições, para saber, ok, no final de um mês, se nunca vender, quem que tem para ganhar contas, quem que tem para ganhar, para o juiz que não tem. A toque via fica fechado, nós vamos ter movimento, é paralisado, esse cabo vai ter movimento, ele está prejudicado naqueles vendas, mas, o que é agora que está fazendo? Sei por suporte daquele poeira, mas vale suporte daquela dificuldade de movimento, para que ele é pior. Esse dia de movimento, está franco? Não, está franco, está franco, com tudo que esse carro que está passando, que esse que também está bem, para que os esses que estão dentro. Outra situação que tem é chateado, é para o modo, que está a parecer ninguém para dar satisfação, e para a papia, conhece para hoje, a qualquer melhor solução que pode achar. Para além da situação, que se deixa a população descontente, também via está intransitável, próprio para a pessoa circula, para mostrar que é o pé, a estrada do Ribapassia, e o Norgunce Cabo, e ele pode apoiar risco, segurança de quem é que está usado para circular. Ele na Santiago, agricultores de Flamengo, se está reclamando de condutores, que tem estado despachar lixo, junto de infraestruturas hidráulicas na São Miguel. Essa pide a autoridades competentes, para tomar medidas necessárias, para cobrar essa situação. Tchubaquiquei, na quase todo o município de Santiago Norte, praticamente, bem, renova a esperança de agricultores. De qualquer forma, em Churadas, cabe para causa alguns estragos, como cortes de estradas, desabamento de muros e alegamentos. Mas sentimento de homens de campo, herde alegria, conforme no avaliena terreno. Nossa reportagem visita hoje, barragem de São Lourenço de Orgons, que constata, que essa estrutura hidráulica, está sem nenhum pinguraco. Já na Flamengos, essa referida estrutura, está com linha de água, visivelmente, muito baixa. Sim, já chove, já corre algum escorrimento leve, já entra muito pouco, mas não tenho esperança, mas já entra. A esperança que não tem, mas a água também entra. E no SANA, um período ainda que, é período chuvoso? Sim, ainda que é um período, tudo tem dica, de que é um período fértil, para não bem esperar, a chuva com muita água, porque o mês de setembro, é o mês que a melhor esperança que o agricultor tem, é para o mês de setembro. Você fala de uma barragem que recentemente tinha tchau água, no mês de abril, maio? Sim, que a água, a moda é bem parça, espontânea, e bem aumenta, e os anos fazem totalmente diferente. É que a fase de moda, que os anos que é, costuma, entra, é te deixa rápido, então, os anos, como é fortificação, de nascente, então, o que é que acontece? E bata, diz-se devagarinho, é que a diz-se rápido, uma hora, e costuma diz-se. Então, significa, mas quando a água é de nascente, uma barragem está dura, com a água mais, porque lá de baixo, está mais forte. Sim, e os anos, aquele que praticado, nunca perde, por causa, houve continuação de água. Todo ano, no teu estado, não está perdido, para a parte de propriedade, para a maior falta de água. Mas, é zano, nunca consegui perder, bocado de propriedade, porque a água continua. E tem ainda, se eu puder vir, para lá, eu estou hoje, mas ainda não tem, uma boa quantidade de água. Na últimos tempos, alguns condutores, tem estado, colocando lixos, junto de albufeira, de barragem de flamencos. Manuel Garcia, está manifesto preocupado, com segurança, dessa infraestrutura, e está pedindo tomada, de medidas, para garantir, operacionalidade, dessa infraestrutura. Condutores, também lançam, em túlios, a montante de barragem, que o próprio Ministério, tem que tomar uma previdência, porque também, jude, em sura, a barragem, mas faz uma preocupação, que se está muito dado a atenção, mas o próprio condutor, se traz em túlios, se está largo, se derriba, camponeses de entorno, de barragem de flamencos, te exige ainda, limpeza de pinheiros, e de ervas, que te ocupa, perímetro, como te conta, Manuel Garcia. A barragem, agora, se fazer o limpeza, é de ajuda, e que eles, ali, praticamente, todo, alguém é agricultor, nunca tem outra coisa, de fazer, que é que a agricultura, portanto, ali, não tem ele, no espírito, de que, mas nós, é agricultor, sublinha que fracas, cheias, registrados, ainda, também, catiga, barragem de Figueira Gorda, na Santa Cruz, na São Salvador do Mundo, estrutura, te conserva, algum quantidade, na rebeira de principal, na São Miguel, cenário, é bem diferente, barragem, te acumula, grande quantidade, de água. O ministro da Agricultura e Ambiente, sou otimista, em relação à no agrícola, embora, te reconhecer, que, este, te obiamos, te goz em previsão, te aponta para a normalidade, de Gilberto Silva, segura, que a avaliação real, só pode ser feita, na final de mês de setembro, ou início de outubro. E só pode ser, nessa altura, te podes, ter noção, de situação, de ano agrícola, tanto, em termos de produção, e também, pasto, mas, também, em recarga, de lençóis, freáticos. Normalmente, nós estamos, no início de setembro, evidentemente, que, sempre, avaliamos, continuadamente, o percurso, da campanha agrícola, de sequeiro, e, o que nós podemos dizer, é que, até o momento, as coisas vão na normalidade, tem chovido, mas, será necessário chover mais, e, vamos só, podemos ter dados, lá para o final, do mês de setembro, o início de outubro, para podermos dizer, de facto, qual é o ano agrícola, do ponto de vista da produção, seja de pasto, seja, de outros produtos agrícolas, seja, em termos de recarga, dos lençóis freáticos, porque é fundamental, também, que haja disponibilidade, de água subterrânea, para se poder continuar, a fazer a irrigação, pela via das fontes, de água subterrânea, por conseguinte, no momento, não podemos, de facto, prever, com certeza, os resultados, do ano agrícola. E, ministro, todos já, que se tudo correr, direito de cima, até grinha, sim, tem corrido, onde, está sendo bom, previsão, está apontado para a normalidade, e técnicos, está a continuar, se o trabalho normal, no terreno. Mas, vamos ter que aguardar, e vamos, continuar a fazer, as visitas de terreno, com os técnicos no terreno, vamos poder avaliar, contabilizar, também, a própria pluviometria, e sua distribuição, e ver, todos os demais fatores, que contribuem, para bons resultados, do ano agrícola. E, nessa altura de chuva, grande inimigo de cultura, é, sem dúvida, Pragas. Agora, será que ele tem, no plano, se combate? Nós estamos, a trabalhar, de forma normal, as delegações, do Ministério, que são, as estruturas, diria, mais, ativas, no terreno, nesta altura, neste assunto, estão, todas elas, preparadas, com, produtos, destinados, portanto, ao controle de Pragas. Também, que seja, do nosso conhecimento, os agricultores, têm, estar a colaborar. É preciso, maior colaboração, ainda, em termos, da mão de obra, para, se fazer o combate, em sítios, que muitas das vezes, sequer, se cultiva, mas que é necessário combater, para não, abranger, as parcelas cultivadas. Estou a falar, do gafanhoto, em alguns sítios, nada que seja, digamos, alarmante, mas, portanto, toda a luta, digamos, fitossanitária, vem sendo feita, na normalidade. Boa senha, tempo, e fica com, Marciano Moreira, nosso colaborador, de língua materna. Muita manda, todo o telespectador, mantenha, coisa que é rocha. Atenção, tem rocha, e tem rocha. Hoje, não se está para pedir rocha. Segundo o dicionário, de Manuel Veiga, lá, São Vicente, estou falando, rocha, ou, ingocha. E, lá, São Tantão, taflado, gerrocha. Segundo o dicionário, de Manuel, da Luz Gonçalves, lé, já, fô, taflado, tocha. Segundo o dicionário, sob direção, de Jürgen Leng, rocha, bem de palavra, português, arruxar, arruxar. Rocha, significa, fica apertado, no companheiro, o poder, quebre, no espaço, insuficiente. Exemplo, o poder, o poder, é feito, para levar 40 passageiros, mas, ele, tem quase, 80 passageiros, trocado, aquele, para entrar nele, não tem que rocha. rocha, rocha, pode, tem ainda, um outro significado, de que, alguém, fome de rocha, significa, que, mas, tem, fome, mas, fome, de apertar, tchau. No desporto, está na moda, es lema, onde tem, união, tem, vitória. um, se está escrevendo a palavra, tem, assim, T, E, M, de Maria, outro, se está escrevendo a palavra, tem, assim, T, E, N, de nada, calque, está certo. No português, existe as regras, na realização de vogal, te faze, o N, de nada, com excepção, de ara, que vogal, te bem, na última sílaba, ou antes de P, ou de B, onde, nas a realização, de vogal, está fazendo, com, M, de Maria. Na nossa língua, materno, que tem, as excepções, isto é, na língua, capovordiano, nas a realização, de vogal, está fazendo, sempre, com, N, de nada, e, para moda, para via, que tem diferença, entre a pronúncia, de um vogal nasal, na última sílaba, ou antes de P, ou de B, e a pronúncia, de um vogal nasal, na outros contextos, por exemplo, antes de T, antes de D, de qualquer outra letra. se que tem diferença, na pronúncia, que deve ter diferença, na ortografia, concluindo, na língua, capovordiano, no D, deve escrever, palavra, tem, assim, T, E, N, de nada. Até já. E aí, eu estou de volta para a segunda parte de uma informação na língua de terra. A Associação Cabo Verdeana de Surdos sinalou hoje 11 anos de sua existência. Data fica marcado para uma feira de saúde e palestra destinada a surdos de praia e não só. Na ocasião, o presidente de associação defende que se é um grande desafio e desenvolve cada vez mais linguagem gestual. Neste dia especial, para surdos e para a associação que te representas na Cabo Verde, uma iniciativa a ex-destinado. Um feira de saúde e é que a primeira vez que ela está a acontecer. Somaditar o Tafra, um monte a la baqueloto e é precisamente dessa forma que surgiu esse projeto. Para nós, não sei, uma saúde, mas algo tão importante. No Tafra, não, essencial. Por isso, não traz os surdos ali para fazer um diagnóstico. Os surdos ali de Ilha de Santiago. E também, para se terem alguma informação sobre HIV, doenças sexualmente transmissíveis. E também, saúde... Atendimento a nível geral. Esse feira de saúde surge através de uma formação que grupos de estudantes de curso de medicina na UMCV convidavam-me para dar essa formação na língua gestual. Então, a partir de lá, no fim de formação, em vez de me cobrar essa taxa, que eles pagavam-me, eu me liguei a formação, propôs, eles davam-me apoio. Então, organizavam uma feira de saúde para o surdo. Para nós, não sei, uma saúde sentiu dificuldade, não tem acesso a serviços de saúde. Com isso, no Flávio, nós também ganhamos, nós só trazíamos a formação. Na altura, eles fazíamos palestras e também grupos de VerdeFan também que colaboram com nós. Esse ano, nunca trazíamos, mas não trazíamos outras pessoas de VerdeFan e Centro de Saúde, de Lidichara, Santo Antônio, que colaboram com nós. Logo na parte de fora da associação, eles passam por uma triagem de glicêmia e despiste de HIV. Já dentro de recinto de associação, eles teve acesso a atendimento clínico geral, consulta de ginecologia e também é espapeado de temas importantes e que Tchelta preocupa na sociedade. Fala um bocadinho sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre a equidade que ela tem com o seu corpo e sobre a importância de concha em seu corpo, de concha em qualquer mudança de comportamento, tanto na casa, com a família, como amigos, na escola, na rua, o que eles estão comportando e o que eles devem estar e o que eles devem hoje. E não está no outro, mas é tão preocupante para a morte, é uma coisa que deve ter aberto lá de fundo, desde familiares até sociedade em geral, para a morte, é tão limitado. Dizem-se, por exemplo, quando tive um desco e falaram, mesmo que eu fico com o receio de procurar centro de saúde, para uma hora que eles vai logo no atendimento, é que eu estou conseguindo expressar, é que eu tenho alguém lá para falar com eles, para uma pessoa tentar falar com as coisas que eles creem. Mesmo formaram alguém mais na comunicação interno gestual, para tentar entender as crianças, para uma hora que eles têm pouco, sim, é uma minoria, mas é uma minoria que mesmo lhe ajuda, mesmo lhe procura. Então, às vezes, lá no centro de saúde, principalmente, a nossa preocupação é que este país não está tentando fazer o máximo, para não ajudar, para não ajudar, mas quer comunicação. Manoel Júnior é um de Quesudo, que participa nessa palestra, segundo a Efraica, tem tanta dificuldade na hora de consultas, que ela, graças a seu empenho, pergânia-se a autonomia. Também sinto, na hora que a gente tem alguma dificuldade, algum problema de saúde, para mim, um gato senti tanta dificuldade para montar conselho e fazer leitura, labiales também, pessoas se comunicam comigo através de escrita. Exemplo, não pode falar no futuro, por exemplo, se uma família de nós, um familiar de nós, que pode acompanhar, para morrer, já não é que essa é entre nós, então, nós vamos sentir que é necessário, tem que ter autonomia também. Sim, sim, mas também, e pessoas podem também utilizar mímica, escrita, que ela é uma forma também de jurar, e às vezes, por exemplo, está passando receita, e pode, através de mímica, explicá-lo, uma hora que não está tomando aquele medicamento, também, é uma forma também de ajuda. Também, às vezes, tem aquela barreira para morrer, sempre, quando vai ser um centro de saúde, não tem que utilizar a máscara, que ela já também está acabando para prejudicar no bocado. Kelta mostra que acesso a serviços de saúde é um de que há desafios para a inclusão de população surdo no país. Só na cidade e na praia, eles têm um total de 72. O presidente da Associação Cabo Verdeana de Surdos tem insistido na importância de desenvolver cada vez mais língua gestual na nossa terra. Não sabe uma ideia de ser bebê, mas não deve ser mãe e pai. Se ele é surdo, ou sendo ele surdo ouvinte, é importante que a criança comece a comunicar. e nós vamos ser como um modelo para aquele bebê ou para aquela criança para comunicar e para conseguir também ter acesso à informação. Mas isso é tão difícil na casa, para morrer, é tão bem, as informações que até tigam, informação que até tigam na pessoa surda. Por isso que é tão importante que as pessoas comecem a aprender língua gestual, porque a língua gestual, ele está pertence a surdo. Ele deve respeitar a língua, porque ele é nossa cultura e também é nossa identidade. E nós temos isso. E é preciso sensibilizar a sociedade. Infelizmente, isso depende de decisão individual, de pessoas, mas não sabe, mas isso é importante. Por isso que nós trazem surdos para ali na associação, porque é uma preocupação que nós temos com surdos, principalmente de outras ilhas, que não sabem se precisa de estudo, e precisa de estudo, e aprende da formação também na língua gestual. Graças a todo esforço de associação e parceiros, hoje Cabo Verde tem alunos surdos no ensino básico, secundário, e ele ganha no último ano letivo primeiro surdo licenciado. Bruno Gomes é um jovem de 23 anos, residente na Boa Vista, e que fica cego, já tem 12 anos depois de uma agressão com pistola a boca a beijo. Depois de uma primeira tentativa de tratamento na Senegal, sem sucesso, esse jovem gosta de pedir ajuda pela Portugal em busca de recuperar a servista. Essa intervenção está avaliada em cerca de 25 mil euros, equivalente a 2.740. residente na Boa Vista, mas nesse momento de passagem para a Ilha de Sal, Bruno Gomes procura a delegação da RTC na tentativa de amplia-se a voz na pedido de ajuda para recuperar-se a visão. Segundo Bruno Tacontã, ele foi atingido na OCH para estilhaços de um pistola a boca a beijo, quando alguém dispara contra ele, na sequência de uma confusão entre seus amigos e um outro grupo de jovens na zona de barraca na Boa Vista. Essa agressão aconteceu na fevereiro de 2021. Graças à solidariedade de Tchel Gente, Bruno Gomes conseguiu bair até Dakar em busca de tratamento, malã, que foi possível reverter a situação. Lá naquele bairro de barraca, que não estava lá de flã na móvel, que foi a minha amiga, que a gente estava bem, que logo a minha amiga correu assim. Mas, como a minha amiga tinha nada a ver com aquele assunto lá, que foi a minha, que ela estava lá de flã na móvel, mas ele, mas ele, mas ele, suposto que ele, 15, 3, 15, 3 pessoas, tive um que rincava a caber, chega para uma, dá-me tiro na, na minha, na minha cara, da minha zoia, fica tudo cego. Não fizer perito, não vai para Senegal. Se uma cara não vai para Senegal, não vai passar 15 dias na Senegal, não vai para que se clínico, não vai para que se... O hospital público. Quiser o hospital público, mas, a boa soma, ela, aquele doutor, falou que ele, que ele, que ele teve uma situação ali, é coisa, que não tinha bem na hora. Era na hora, que não tinha, vai para uma hora, gostou bem tarde, só, mas ainda, esse que está naquele transplante, ele ainda, mais tarde. Bruno, não solta poder recuperar a visão, através de um transplante, e esse procedimento, te custa à volta, de 25 mil euros, na Portugal, o equivalente a cerca, de 2 mil e 700 contos. Por isso, um vez mais, ele, mas a esposa Neuza, está na rua, em busca de ajuda. No Cabo Verde, no Cabo Verde, tem solução, e no Cabo Verde, ele está a ficar cego, por isso, não é uma baixa moral, não é uma luta, para não poder ir bem. E eu, me, estou a deixar bem explicado, porque, em que o dinheiro de campanha, é uma questão da gente, não é uma pôr-la na bonga, ah? A mim, me, estou a fazer a venda, de sorvetes, e doces, para vender, para não poder estar nos dia a dia, mas é fácil, não. Me triste, porque o governo, devia estar a entrar na situação ali. Sabe, Deus, o que é que não está a passar, para desgalear, ainda não consegui, não, porque 25 mil euros, de um dia para o outro, a mim, estou a andar naquele porto chinês, de boa vista, a fazer aquela campanha, me tenho sofrido, mas me estou a levar, me saber o que é que não quero, não estou a alcançar os objetivos, mas que é fácil. Situação, que é fácil, mas Neuza, te a prometer cabeixa-braços, até que ser marido, de apenas 23 anos de idade, tenha-se a visão recuperada. Se Deus quiser, me queria para a lua, mas me enconchei Bruno, estou a, não arranja na sal, Santa Maria, ele estava estou a, não estava a morar junto, quando ele teve a acidente, me chamou-me na móvel, me amou-me, porque eu queria ficar mais uma mim, eu falo, porquê? Para a morte, porque eu não estou a nada, eu falo, não vou ter enganado, agora, como eu estou a ficar mais bom, mas, para o meu estrope, porque é amor, e que é amor de mentira, é amor de verdade. Me amou-me, eu deixei o coisa, se põe a frente, de largar-lhe, mas não, nunca crê, porque eu muito gosto dele, nunca me largar-lhe, mas ele quer dizer, pois que ele siga, se Deus quiser, há tudo enquanto, tivê resolvido, de turno é bem rádio, para um flamma, tudo enquanto, já se dá, para agradecer a toda a gente. Quem quiseres da Bruno Alexandre Gomes, poder fazê-lo pessoalmente, ou através de sua conta bancária, na Caixa Económica de Cabo Verde.